E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar aqui com vocês um pouco sobre um produto que eu tô gostando, tô usando. Eu tô atualmente, assim, sei lá, experimentando várias coisas. Uma pessoa curte a sua foto. Aliás, me segue lá no Instagram, que é Zé de Oficial, se você não me segue. Segue lá, tem bastante foto bem legal. E é isso. Bom, já faz um tempo, vai fazer um mês, se eu não me engano, que eu tô testando essa pasta. Que, no caso, é essa daqui, ó, da Colgate. Ó. É, vai ficar ao contrário mesmo, gente. É natural extratos naturais de carvão ativado e menta. Palhaçada. Bom, muita gente, assim, eu, inclusive, quando fui comprar, eu falei, nossa, essa pasta deve ajudar o clareamento dos dentes. E, assim, esse não é o propósito dela. O propósito dela tá escrito aqui, é uma pasta purificante, que deixa um hálito refrescante. Você tem a sensação da boca realmente limpa, sabe? E essa é a sensação que ela passa, purificante. Ela dá um ar de purificou, limpou, tirou todo o mal, jogou fora. Ela é basicamente isso. E, assim, o propósito dela não é realmente clarear o dente, pelo que eu tava vendo. Eu vi algumas resenhas também aqui no YouTube e muita gente comentou que não é o propósito dela mesmo. É purificante. Ela tá e fala aqui, ó, purificante. Aqui embaixo, ela fala purificante. E é realmente isso. Ela se sente um hálito durante muito tempo. Ela tem um frescor que dura muito tempo. Tem uma amiga minha do trabalho que ela fala que ela fica com o bafo... O bafo refrescante. Falando, é bafo, é hálito. Bafo é odor. E aí, o tanto que eu uso ela... Ela, inclusive, quando eu levo essa pasta, que eu deixo na minha bolsa, ela usa também. E que ela é muito ligada em dentes, fio dental. Ela tá trabalhando passando fio dental. Ela tem mania, sim. E, tanto que, cada dia, eu falei pra ela que ela vai perder o dente. De tanto que ela fica passando fio dental. E, bom, essa pasta eu gostei muito. Vou comprar, provavelmente, novamente. Tem uma pasta que eu quero testar. Que é a pasta de dente, junto com a escova. Acho que é R$80,00. Mas eu quero provar ela. Vamos ver se no próximo mês eu provo ou não. E é uma pasta de dente bem cara. Mas tem resenhas incríveis. É maravilhosa. É bem profissional. É desenvolvida por profissionais da área de dentista. Alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas, assim... Vende aqui nos supermercados. Que tem em Porto de Casa. Que mora em Campinas. E vende, sim. Tipo assim, uma escova dela é R$40,00. Uma escova. E o conjunto, se não me guardar, R$80,00. Alguma coisa assim. E eu quero comprar ela. Mas, assim... Aí eu comecei testando essa pasta de dente. Eu tava usando da Colgate antes também. É uma vermelhinha. Pequenininha. Tipo, não dura nada. Essa daqui ela dura bastante. Ela tem 140 gramas. Ela é bem grande. Ela é bem grande mesmo. Dura bastante. E ela é preta. Ó. Deixa eu ver. Se eu consigo focar aqui pra vocês verem. Ó. Olha assim, ó. Preta com as bordas brancas. Que provavelmente... É... A mensa e o carvão, né? Ela tem um cheiro bem forte, assim. Tipo, é realmente... Ela é muito boa. É... Ela limpa também muito bem. Como... No caso, isso daí é referente à sua escovação. Do jeito que você escoa os dentes. É... Ela tem uma duração bem grande. Do hálito. Dura bastante. E é isso. Eu gosto muito. Tô gostando muito dela. Provavelmente eu vou comprar novamente. Deixar como estoque. Mas eu quero testar essa pasta que eu comentei pra vocês de 70 reais. Eu preciso lembrar. Coloquei o nome. É... E é isso. Tô nessa fase de querer experimentar as coisas. Né? Eu gosto bastante. Eu tenho mania, por exemplo, de comer e já escovar o dente. Pra vocês terem noção. Então, eu tenho essa mania. Sempre tive. E... Às vezes eu escovo o dente e colmo. Escovei o dente e colmo. Escovo de novo. E assim vai. Eu tenho proteção diária. Que é mais que ela fala. Se ela fala alguma coisa. Ah... Ó. Escove o seu dente adequadamente. Eu posso que a da refeição três vezes ao dia. Ou segundo a recomendação do seu dentista. E é isso. Acho que isso tá aqui toda a pasta. Gente, mas é isso. Ela é incrível. Ela é incrível. Dura muito tempo. Ela custa 10 reais. Se eu não me engano. Ela custa 9. Quando eu fui pagar ela, ela era 9 e pouco. 10 reais. Se eu não me resumir em 10 reais. Compensa. Compensa. Olha aqui. Ela dura pra caramba. Eu sou aquele que tem uma mão que não vai centavinho na pasta. Coloca às vezes bastante até. Uma mania horrível. E não é necessário. Mas olha. Dura bastante. Ó. Já faz um mês. E ela está aqui ainda, ó. Aqui. É esse daqui que eu usei. Ela tem esse daqui ainda, ó. Então dura bastante. Vai durar mais um mês. Ainda mais. Talvez um pouco. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. 10 reais. Custou. O que mais? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Qualquer coisa, pergunta aqui. Ou me segue lá no Instagram. Também. E me manda uma direct. Talvez seja mais fácil. Mas é isso, gente. Um grande beijo. E até mais. Tchau. Tchau.